Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Lê Soares, eu sou especialista em Mega Hair. Quando terminar este vídeo aqui, você clica aqui embaixo na minha foto, que você será direcionado para o meu canal. Dentro do canal já tem vários vídeos publicados relacionados a Mega Hair, várias dicas, tem também tutoriais. Então, tenho certeza que muitos dos vídeos já publicados aqui no canal irão te ajudar de alguma forma, tá certo? O vídeo de hoje será uma breve resenha. Como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, hoje falarei sobre este cabelo, cabelo a galinha, que eu estou utilizando há mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês. Então, falarei os prós, os contras, falarei o que eu achei deste cabelo, se recomendo. Então, se você gosta deste tipo de vídeos, de resenhas, principalmente depois que eu já utilizei o cabelo e venho aqui dar meu feedback, então, continua assistindo este vídeo. Clica no gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal e não sai do canal sem se inscrever. Se inscreva aqui embaixo no botão inscreva-se e aciona o sininho para ficar por dentro de tudo. Sempre que eu postar um vídeo novo, você poder vir aqui e conferir um novo trabalho meu aqui no canal. Você acessando o cursomegaré.com, deixarei aqui o primeiro link na descrição deste vídeo. O nosso curso é muito bacana, deixo aqui meu convite para você acessar cursomegaré.com e conhecer mais do meu trabalho fora daqui do YouTube. Um curso totalmente online, na verdade, atualmente um curso 2 em 1, que é curso de mega ré, mas tecimento de cabelo na máquina de costura. Então, o aluno adquire o curso, tem um ano inteiro de acesso, as aulas já estão prontas, o aluno pode acessar quantas vezes quiser durante o ano inteiro e também tem direito a participar do nosso grupo privado no WhatsApp somente para alunos poder tirar dúvidas e interagir com outras alunas. Então, se você quiser fazer parte da nossa equipe de megarristas que cresce cada vez mais, basta acessar cursomegaré.com. Então, amores, como vocês podem ver, este aqui é o meu cabelo, né, cabelo orgânico que eu estou utilizando há um pouco mais de um mês. Este cabelo aqui, como mencionei no início do vídeo, né, como está aqui no título, é o cabelo, né, da marca Galin. Ele é uma imitação do cabelo brazuca, modelo brazuca da Superstar. Então, o que eu posso falar deste cabelo? Eu gostei do aspecto dele quando novo, né, um aspecto muito bonito. Deixarei aqui foto, né, caso você não tenha acompanhado o vídeo onde eu mostrei. Deixarei aqui também nos cards o vídeo da colocação deste cabelo. Então, assim, o que é que eu pude perceber? Ele é um tipo de cabelo que ele tem uma qualidade um pouco inferior em relação a outros cabelos de marcas mais conhecidas, cabelos que eu já utilizei aqui no canal, porque eu percebi que ele tem frizz com mais facilidade, ele embaraça com mais facilidade, digamos que outro modelo de cabelo que eu estivesse utilizando. Eu tenho certeza que ficaria um aspecto ainda melhor do que o aspecto que está aqui. Este cabelo aqui eu fiz fitagem nele, ele não estava assim. Eu lavei há uns quatro dias atrás, fiz fitagem. Tem vídeo aqui no canal também mostrando como fazer fitagem, separando mecha por mecha. Algumas eu desembaracei com pente. Como vocês podem ver, algumas mechas ficaram assim, se unindo, né, uma na outra e ficou assim. Um cacho mais grosso, né, um cacho realmente mais grossinho, porque eu penteei e depois fiz dedo liso. Então, assim, esse aspecto que está aqui é de uma fitagem, né, que eu fiz há quatro dias atrás, como mencionei agora. E, assim, estava dormindo, né, com o rabo de cavalo, para que ele não embaraçasse tanto, até porque eu queria vir aqui e mostrar como ele está para você, né, mostrar realmente como ele fica. Posso falar aqui de primeira mão, é que este não é um tipo de cabelo, para você que quer utilizar um cabelo por muito mais tempo, que quer utilizar um cabelo orgânico e ficar três meses utilizando. Eu acredito que o máximo que dê para utilizar esse cabelo é dois meses, tendo muito, muito cuidado. Não vou mentir a vocês, eu não costumo ter aquele cuidado redobrado com o cabelo orgânico, até porque quando eu coloco, eu tenho em mente que eu não vou utilizar nem por dois, três meses. Às vezes eu consigo sim utilizar por dois meses, mas é porque realmente, quando eu gosto muito do cabelo, eu não quero me desfazer. Mas quando eu utilizo um cabelo orgânico, né, pelo fato de eu saber que eu terei que trocar com a maior frequência, né, trazer conteúdo aqui no canal, acaba que eu não procuro um cabelo orgânico, assim, pela durabilidade, né, quando eu vou utilizar em mim. Eu procuro sempre um cabelo bonito, que tenha boa recomendação. Então, este cabelo aqui eu até recomendo. Porém, eu recomendo para você que quer utilizar para um evento específico, quer ficar um mês com o cabelo na cabeça, passando disso, você pode ter certeza que ele vai ficar, assim, com aquele aspecto mais frisado, aquele aspecto mais crespo. Porém, se você tiver cuidado, dá para utilizar, assim, por uns dois meses. Aconselho você que, se você achar esse cabelo por um valor mais em conta, um valor, assim, menos de R$80, né, R$70, dá para você, sim, adquirir este cabelo, porque ele acaba sendo um cabelo mais em conta. Agora, mais que isso, eu não recomendo, por exemplo, pagar um valor de R$100,00, um cabelo desse. Eu não recomendo, porque com esse valor, você pode, sim, comprar outro cabelo, de uma marca melhor, um cabelo com uma qualidade melhor, uma durabilidade melhor. Uma coisa que pude perceber, sempre que eu lavava o cabelo, eu via muita facilidade em sair fios, realmente, um bolinho de fios, assim, na minha mão. Não era aquela coisa de sol desembaraçando, realmente, assim, puxava, e vinha muitos fios na minha mão, né? Então, aqui a pouco, né, antes de gravar aqui para você, deu uma arrumada, passei creme no cabelo, passei as mãos, e pude tirar esse tanto de cabelo aqui. Então, por aí, vocês já podem perceber que ele cai, sim, uma quantidade considerável de fios. Aqui não foi fazendo fitagem, foi apenas, passei creme, agora há pouco, puxei com a mão, e realmente saiu esse tanto de cabelo. Então, cabelo assim, se você quer utilizar, saiba que com o tempo, ele vai ficar, sim, muito mais vazio, porque conforme você vai lavando, vai manuseando, ele vai saindo, sim, cabelos, vai saindo, sim, fios. É super normal um cabelo orgânico, né, perder alguns fios, né, durante o seu uso, porém, este cabelo, e de todos os cabelos que eu já cheguei a utilizar, mostrar aqui no canal, eu percebi que ele tem, assim, uma perda de fios maior, né, uma perda mais excessiva. Então, se você utilizar um pacote, como eu utilizei, tenha em mente que após o mês de uso, ele vai reduzir, sim, o volume. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui atrás mesmo, esse lado aqui, ele está bem mais vazio do que a primeira vez que eu utilizei. Então, assim, para quem quer utilizar um pacote, já utiliza sabendo que com o tempo você vai ter uma perda considerável de volume. Aqui, como vocês podem ver, na parte mais clara, né, que é essa parte aqui, que ele é uma cor mais ou menos avermelhada, não, é uma cor, assim, mais ou menos cor 33, né, aquela cor chocolate, aqui na ponta, ele ficou bem mais ressecado, como vocês podem ver, do que essa parte aqui em cima, que é uma parte que é uma cor mais escura, né. Então, realmente, cabelo orgânico não é diferente do cabelo humano nesse ponto de vista. Quando o cabelo tem uma cor mais escura, a durabilidade é melhor. Então, aqui nas pontas, por ser mais claras, eu percebi realmente que ressecou bastante. Então, aqui vocês podem ver que aqui embaixo não tem tanto a cor mais avermelhada, né, porque eu fui cortando, porque ficava cresço, eu ia cortando, então ficou realmente mais aqui na parte de cima. Mas, assim, eu gostei desse cabelo, o que eu gostei nele foi o aspecto, o tipo de cacho. Por mais que este modelo seja imitação, né, do modelo Brazuca, da Superstar, assim, quando eu botei, eu não achei que era tão semelhante, porque eu achei os cachos desse mais largos, mais abertos, então eu gostei bastante do aspecto. Então, para você que quer um cacho, assim, mais aberto, não quer, assim, exatamente o modelo Brazuca, eu achei que este tem um cacho, assim, diferente, não é tão idêntico ao Brazuca, não. Outra coisa desse cabelo que eu gostei foi o custo-benefício, porque, como eu mencionei no início, se você achar este cabelo por um valor mais em conta, aí sim ele vale a pena, você cuidando direitinho vai conseguir ficar dois meses utilizando, mas se achar ele num valor mais elevado, eu não recomendo. Então, resumidamente, este cabelo não é recomendado para quem é iniciante neste mundo do cabelo orgânico. Se você está iniciando agora, quer utilizar um cabelo orgânico pela primeira vez, ou já utilizou, mas não tem muito jeito de cuidar, que é um cabelo mais fácil para cuidar, eu já indico os cabelos human hair, que tem mistura, né, de cabelo humano com cabelo orgânico, assim você terá mais facilidade, né, na hora de cuidar do cabelo, fazer com que a durabilidade seja maior, porque não é o caso deste cabelo aqui. Ele aqui, eu sinto ele já bem crespo, este cabelo, do jeito que ele está aqui, eu posso até fazer um aplique com ele, um aplique rabo de cavalo, vai ficar bonito, porém, para utilizar novamente como entrelaçamento, eu já não conseguiria, porque ele vai reduzir o volume, quando eu tirar aqui e desembarassar ele, lavar, desembarassar ele, vai ficar, ele ficará com o volume ainda mais reduzido, então aqui o máximo que daria para eu fazer é um aplique rabo de cavalo, então não é um cabelo assim recomendado para quem gosta de reutilizar o cabelo, utilizar nem duas manutenções. Então outra coisa, para vocês que é mega rígidas, fazem pacote de cabelo mão de obra, e estava pensando em investir neste cabelo para oferecer às suas clientes, você pode estar utilizando este tipo de cabelo para fazer pacotes mais em conta, no valor mais em conta, considerando que a qualidade dele, a durabilidade, é inferior em relação a outros cabelos orgânicos de marcas mais conhecidas, tá certo? Então é isso, amor, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desta resenha, né, falando dos prós e contras, né, na verdade teve mais contras do que prós, né, realmente o que eu achei desse cabelo foi realmente bonito, mas em relação ao dia a dia, durabilidade, frizz, eu realmente recomendo os cabelos de marcas mais conhecidas, porque acabam tendo uma qualidade, uma durabilidade melhor. Se gostou desse vídeo, clique no gostei, se eu gostei é muito importante para me ajudar na divulgação e crescimento do nosso canal. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se e aciona o sininho para você ficar por dentro de tudo. Sempre que eu postar um vídeo novo no canal, você poder vir aqui e estar conferindo, tá certo? E não esquece de conhecer meu trabalho fora daqui do YouTube, CursoMegaRé.com, curso inteiramente online, curso dois em um, curso de MegaRé, amastecimento de cabelo na máquina de costura, adicionei aulas novas recentemente, depois faço um vídeo separado mostrando um pouco para vocês como está o nosso curso atualmente por dentro. Tenho certeza que vocês gostarão bastante. Se vocês quiserem esse tipo de vídeo, eu deixo aqui nos comentários para eu mostrar um pouco como é o meu curso MegaRé por dentro. Caso vocês tenham dúvidas, querem saber um pouco mais sobre o conteúdo do curso, deixe aqui nos comentários que eu estarei fazendo. Então acessa lá CursoMegaRé.com, deixarei o primeiro link aqui na descrição do vídeo, também nos comentários. Então é isso, amores, vou ficando por aqui. Beijocos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!